Oi, olá, agora são quase 7h30 e provavelmente o Renan tá saindo do trabalho, acredito eu. Normalmente ou ele, 7h30 tem um intervalo, né? Ou ele sai 7h30 ou se ele ficar mais uns 40 minutos, uma hora bom, defende, enfim. Eu espero que ele esteja saindo agora. E eu ainda tô em casa, eu tava aqui em casa pensando. E aí eu falei assim, ah, eu acho que tô com vontade de comer lamen. É. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu carro agora e eu vou lá no trabalho, da porta do trabalho dele, esperar ele. E vou convidar ele pra jantar comigo. E eu vou mostrar pra vocês o nosso passeio. Beijos e até daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Você vai fazer zanguinho ainda? Ah, eu vou aí pra gente comer lamen Tá? Então tá Ah, você quer comer naquele preto? Ah, eu tô indo aí, tá bom? Beijo, tchau Boa noite Boa noite Boa noite Casado? Uhum O que eu tenho vontade de comer lá? Não sei, tô com vontade, tô com fome Nós acabamos de chegar no Lameyá É assim, ó O restaurante de Lame Casa de Lame Tem esse caminho de pedrinhas Olha como tá vento Tá a 20 graus Acho que deve tá até menos agora E a entradinha A taberninha Será que eu já filmei aqui? Provavelmente não Deixa eu falar oi pra vocês aqui Oi É isso E agora eu vou entrar Todos têm essas cortininhas Tudo de renascentor E sem poder Oi Oi Cucado Esse aqui é o meu ramen Tem um ovo Esse aqui é o meu ramen Risotto Fatinha para o Instagram É para o Instagram? Instagram do Rena Eu não vou tirar a fatinha do meu Instagram Eu quase não posso Agora eu vou comer Vou comer Eu não vou comer Eu não vou comer Eu não vou comer Eu não vou comer A gente acabou de comer Agora Barriga cheia E agora a gente vai embora Nossa, está tão gostoso o vento Eu estava com calor porque a comida é quente Então a gente está indo Agora a gente chegou aqui O Renato está indo embora O Renato está indo embora Dá tchau O Renato está indo embora Vou pegar meu carro Como foi isso? Então foi esse nosso passeio Nossa, nossa, já Nossa, já É Meu celular, gente Meu celular ligou pra minha amiga E eu acho que eu desliguei E vocês não estão me vendo Desculpa Então, é Esse foi o nosso passeio Espero que vocês tenham gostado E foi isso Eu tô indo embora agora O Renan tá Indo, foi na frente Então Então, esse foi o nosso jantar Agora tá parado aqui na Família e Marti Eu tô indo embora O Renan já foi na frente E esse foi o nosso passeio de hoje Nosso jantar Espero que vocês tenham gostado Beijo mãe Beijo Andy Beijo meninas e meninos Obrigada por assistir mais esse vídeo E até o próximo vídeo Então Tchau 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 Tchau.